Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jeffrey, sou aluno em gastronomia aqui da UNP e hoje eu vou fazer uma receita para vocês de canjica. A canjica, pessoal, não vou fazê-la de um molde tradicional, só vou usar uma maneira bem fácil que você na sua casa consiga fazer bem rápido e simples. Vamos lá comigo aprender essa receita? Vamos colocar o milho no liquidificador de leite condensado. Depois de 5 minutos no liquidificador, que está bem batido, vamos passar aqui na peneira, vamos levar para o fogo médio até ficar com um ponto de brigadeiro. Depois de 30 minutos, nossa canjica já está pronta, vou dispor aqui no refratário, vou colocar uma canelinha aqui e vamos colocar para descansar na geladeira. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti